Existem no Brasil cerca de 3 mil museus. São Paulo é o estado que possui o maior número, com mais de 500 museus. O estado com a menor quantidade é Roraima, com apenas 6. Esses dados fazem parte da publicação Museus em Números, lançada hoje em dois volumes pelo Instituto Brasileiro de Museus. O documento do Ibram faz uma análise sobre a situação dos museus brasileiros e traz um panorama estatístico do setor. Nos últimos anos, vem crescendo o número médio de visitantes nos museus brasileiros. Passou de cerca de 18 mil em 2001 para mais de 22 mil em 2009. Um crescimento de quase 23% em menos de 10 anos. Hoje, existem no país cerca de 3 mil museus. São Paulo é o estado que possui o maior número, com mais de 500, seguidos do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Roraima, Amapá e Tocantins são os estados que possuem o menor número de museus. Agora, por regiões. O Sudeste e o Sul concentram a maior quantidade de instituições, seguidas pelo Nordeste, Centro-Oeste e Norte. É o que revela o estudo Museus em Números, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Museus, Ibram. O Brasil ainda é um país concentrado no litoral, nas regiões mais ricas, e nós ainda não avançamos nem para o Centro-Oeste, nem para o Norte, nem para o interior do Nordeste, por exemplo. Então, isso mostra que há uma carência muito grande de instituições culturais nesses estados, nessas regiões, e que as políticas públicas têm que colaborar no sentido de reverter esse cenário. Os museus são espaços onde o visitante pode conhecer um pouco mais da história do nosso país. Aqui, no Museu da Memória Candanga, a gente se sente como se estivesse na época em que a nova capital, Brasília, foi construída. O estudo do Ibram também mostra o preço cobrado nos museus de todo o país. Em cerca de 30% deles, a entrada custa R$ 2,00. E em 5%, o visitante precisa pagar mais de R$ 10,00 para conhecer as obras. A publicação revela ainda que nem todos os museus estão preparados para receber turistas de fora do país. Menos da metade, 48%, tem etiquetas e textos em língua estrangeira. Os dados da pesquisa agora vão ser usados na criação de novas políticas públicas, como explica a ministra da Cultura, Ana de Holanda. Agora foi feito um trabalho, já está publicado. Em cima disso, é importante para todo mundo conhecer, chegando na cidade, poder conhecer museus, poder visitar e tal. Mas também para a política que o Ibram, o Ministério, vai desenvolver em relação ao orçamento, em relação à estrutura, pessoal, a tudo. Essa pesquisa orienta políticas públicas, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. A partir desses resultados, nós vamos reorientar algumas ações nossas, reforçar outras que já vínhamos fazendo e buscar os parceiros dentro dos governos, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para mudar essas realidades que nós constatamos. Ainda com relação à situação dos museus brasileiros, o estudo do Ibram também revela que 75% dos museus do país tem plano de combate a incêndio e que cerca de 77% não contam com o orçamento próprio.